Eu estou em casa e tu, é importante respeitares o período de quarentena e isolamento social. Para evitar a transmissão do novo coronavírus, lava frequentemente as mãos durante pelo menos 20 segundos e evita que elas atriquem o toque dos olhos, nariz e boca. Há de igual importância rentabilizares o teu tempo enquanto estás em casa. Por isso, há uma série de coisas que podes fazer, tais como manter o estudo em dia através das ferramentas e materiais disponibilizados pela escola online, participar e assistir às aulas através da aplicação, adiantar e organizar os trabalhos para o semestre, definar regularmente para os teus familiares e fazer maratonas de séries ou filmes. Saiga à risca as indicações da Direção-Geral de Saúde e faz com eu. Fica em casa! 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 Fica em casa!